Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um pouquinho de Dead by Daylight Onde estamos aí tentando sobreviver, cara fazia um tempo que eu não trazia, só que agora temos uma nova... Vamos dizer assim, uma nova atualização, que teve um novo mapa, tudo certinho, eu não sei se a gente vai cair no novo mapa, como que vai ser Mas vamos começar a nossa jogatina aí, já conseguimos 4 players, vamos ver o que acontece E galera, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito e tamo junto é nóis e vamos ver o que acontece, cara, vamos ver o que que pega Ó, tem uns bagulho ali, não sei o que tá acontecendo O intuito do jogo é sobreviver, o negócio é sobrevivência E galera, mete o dedo nesse like aí, ajuda a gente na divulgação e tamo junto é nóis, vamos ver o que acontece Quer jogar com o Tio Metralha, o Tio Metralha agora tá sendo um pouco mais maleável né galera Vamos jogar aí com os inscritos que, queiram ou não, são vocês que mantêm o canal ativo E bora lá, vamos jogar junto, quem tiver o Tio Metralha aí na Steam, eu vou tá adicionando a galera toda na Steam E a Steam também vai estar na descrição do vídeo, cara, então vamos lá, dá aquele apoio pra gente Vamos ver se a gente consegue sobreviver o maior tempo possível, cara Eu joguei nos últimos gameplays, joguei de assassino, aí agora, cara Opa, agora o bagulho é diferente, tio Eu preciso ver como é que eu faço pra acionar o novo mapa, cara Como é que faz isso, cara? Qual que é baixa, galera? Nem lembro qual que é baixa Caraca, velho, é muito tenso esse jogo, tio Eu não sei nem qual botão que é baixa, velho, só pra vocês terem noção Ah, parceiro, já fez aqui, já Vai, cara, vai, mano Ah, velho Não, mano, essa música não, velho Caraca, velho Não, não, não Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Nossa, mano, pegou Pegou, parceiro Agora ele tá ocupado, velho, tá ocupado Você é louco, tio Eu tô correndo, galera, porque eu tô com medo Como sempre, né Já matou o parceiro lá, velho Eu tenho que achar qual botão que é baixa, velho Qual botão que é baixa Caraca, velho Vamos dificultando a vida do cara, velho Eu tô tenso aqui Vocês são muito legais, cara Não, não, não Nada de musiquinha, não, tio Olha lá, a pessoa conseguiu escapar, velho Deixa eu tentar ligar um Tentar ligar um gerador, né, galera Porque eu ficar correndo pro mapa igual tonto não vira, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pula, moça, pula É o Michael Myers, cara Você é louco É o Michael Myers que fala? Será que tem mais algum gerador por aqui? Nossa, mano O cara explodiu o gerador O cara explodiu o gerador Corre, Joe Corre, mano Corre, Bag Vamos ver aqui, cara Ó, eu nunca tinha entrado aqui, velho Nossa, velho Os caras tão explodindo tudo Os caras tão explodindo tudo Os geradores, cara Só que aqui você tá ligado, né, metralha Se você continuar aqui Você vai morrer Cara, eu não tô nem aí pro gerador, cara Eu quero fugir, velho Olha lá, mano Pegou a menina, cara Você é louco, velho Olha lá que tem gerador aqui, cara Vamos tentar Vamos tentar ajeitar um gerador, galera Vamos Vai, vamos Cadê? Eu nem sei como é que ele fez aqui, cara Já matou mais um lá, velho Não é que matou, né Pegou lá Michael Mars aí Tá meio molão Ô, não faz isso comigo, não, tio Michael Mars aí Tá meio molão, cara Tá meio molão Tá igual o tio metralha, cara Ele já me viu, velho Já me viu Morreu um? Ele tá atrás de mim, cara Tô escutando Headset Tô ouvindo Ah, menininha, cara Tinha menininha aqui Caraca, tô tenso, velho Tô tenso Tinha menina aqui Ah, não dá erro não Metralha Não erra não Metralha Oh, merda, velho Cara, não posso errar, velho Aê, Deus Ah, mano Não faz isso não Vai, mano Um só Vamos, vamos, vamos Vamos lá Não, não vai sair Vamos lá Caraca, velho Vai, velho Ah, escapei, tio Escapei, velho Cê é louco, tio Foi tenso Mas conseguimos, velho Galera Aquele likezinho Maloto Aquele favorito Tamo junto É nóis Valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo Pra vocês E é nóis E é nóis É nóis Tinha Tinha